A festa. Por aqui, vamos agora debruçar-nos sobre um tema televisivo que tem estado no centro de todas as polémicas. O 5 para a meia-noite está sempre em cima do acontecimento e, como tal, recebemos hoje, num rigoroso exclusivo... Ela está cá hoje, malta. A verdadeira Super Nanny, que nos vem ajudar a lidar com a mais problemática das crianças. Sim, ela está cá hoje. Sem mais demoras, façam barulho para a Super Nanny. Boa noite Super Nanny, muito obrigada por ter vindo ao 5 para a meia-noite. Nada. Muito bem, o desafio que nós propusemos à Super Nanny aqui no 5 era tentar domesticar a nossa criança mais rebelde. O Troll. Portanto, falo-nos então desta experiência. Como é que tem sido trabalhar com o Troll? Boa noite. Eu posso dizer que não tem sido nada fácil. Aliás, foi quase tão difícil como quando eu ganhei a Eurovisão há 4 anos. É o Conchita, certo? Conchita, sim. Aliás, a mãe do Troll não pode vir hoje exatamente porque teve um esgotamento nervoso e eu para lá caminho porque o Troll, como outros youtubers da sua idade, não aceita bem as regras, torna-se muito agressivo quando alguém o critica. Certo. Um dos momentos mais difíceis é, obviamente, o das refeições. O das refeições, claro. Muito complicado. Então eu proponho trazê-lo até nós, não é? Se tem que ser. Pessoal, pela primeira vez, ao vivo, no nosso programa. Ele é o youtuber do momento. Ele é o Troll. O que é isso? O que é? Eu hoje trouxe uma receita que é comer bolas de Tragento, mas eu vou fazer isto de maneira diferente. Porque os outros youtubers fazem só as bolas de Tragento, sem mais nada. E eu vou fazer com as cápsulas de Tragento, mas com coisas diferentes, porque fica gourmet, não é? Toma, Chef Rubomir, embrulha! Vou pôr as cápsulas. Cá está. E agora vou fazer assim, Tragento para a Loja. E agora vou comer quero um bocadinho. É muito complicado. 4 milhões de visualizações. É de facto um caso difícil. É assim, vamos agora fazer aqui uma pausa. Vamos fazer aqui uma pausa e tentar compreender. Porque é muito difícil para o Troll compreender que o almoço é bacalhau à brás e não cápsulas de detergente à bilhão-pate. Certo. Mas não podemos desistir com paciência e carinho havemos de conseguir. Eu tenho aqui um prato. Certo. Bacalhau. E vamos então falar com ela com calma, com carinho. Certo. Já posso ter a pausa? Troll. Querido, querido, olha para mim, querido, querido. Olha para mim. Superdall em ação. Mexer na orelha de vez em quando uma calma. É como os cavalos. Certo. 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 Certo, querido. As pastilhas de detergente para a loja não é para comer, querido. Para comer é o bacalhau. Estás a perceber, querido? Estás a compreender, querido? E compreendo-se que isto pode mudar a tua vida é a comida. Esta comida que tu tens que comer não é mais nada. Estás a perceber? Eu prefiro comer as pastilhas porque são bué de fish e eu não sei se vocês também querem... Acho que não sei se é preciso, Troll. Era mesmo fixar-se no bacalhau-abraz. Era o bacalhau-abraz, sim senhor. Muito bem. O Troll é LOL! Troll, Troll, come o bacalhau, nada de atirar o prato para o chão, nem fazer essas coisas. Está bom Troll. Não podes atirar o prato para o chão. Não, não vou atirar o prato para o chão. Não atires o prato para o chão. Vou é comer veneno para ratos, que é uma coisa que está à boeda. A visualizações. Troll, Troll, não podes comer veneno para ratos, Troll. Não podes comer. Não podes comer veneno para ratos, senhora. Troll, chega. Vais aqui para... Como é que se chama esta merda? É o tapete da pausa. Troll, tens aqui ir para o tapete da pausa. Troll, tens aqui ir para o tapete da pausa. E a vontade é que tens? Hã? 45 anos, 45 minutos no tapete da pausa, por favor. 45 minutos no tapete da pausa. Ok. Vamos só fazer aqui mais uma pausa, pausa. Vamos fazer aqui só mais uma pausa para vos explicar que outro dos momentos mais complicados do Troll é tomar banho. Porquê? Porque o Troll não gosta lá muito de água. Vamos ver. Play. Não gosto de tomar banho com água, mas vou tomar com Coca-Cola. Não, não, não. Se calhar não é preciso. Não, não. Acho que é muito fixe porque é um desafio que dá sempre muitas visualizações. Troll, Troll, por favor. Por favor. Supernanny, por favor. Entra em ação. Epá, eu não vou fazer mais nada porque eu não tenho paixões é para aturar isto. É para a minha vida. Por mim acabou. Vamos Troll à altura. Vamos Troll à altura. É a realidade de muitas crianças neste país. Muito obrigada Troll, muito obrigada Supernanny. Esta é a realidade para centenas de crianças do nosso país. Muito obrigada por teres visto este vídeo. E se gostaste, já sabes, faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal. Ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer na Botsuana. Vá lá. Pelas suricatas.